Olá pessoal, daqui o Bernardo e hoje trago-vos o unboxing do Airport Time Capsule, a versão de 2TB. Para quem não sabe o que isto é, é basicamente um router que vocês ligam, já vos vou mostrar, como ao vosso router de casa. Permitir-vos-á ter uma ligação wireless mais rápida, isto é, vocês agora provavelmente se tiverem 100MB, estão a ter 60, 70, dependendo da distância a que estejam do router, com isto terão 100, supostamente. Vamos então proceder ao unboxing, entretanto vou-vos falando um bocadinho mais do que é que este dispositivo também faz. Eu disse que vocês obtinham 100, mas isto é só se o vosso portátil, ou computador fixo, suportar a última ligação, que é a mais rápida, 808.11 AC. Caso contrário, não obterão os 100MB. Para além de router, esta caixinha também faz um backup automático do vosso Mac. Se tiverem o Windows, não o fará, mas se tiverem o Mac, fará backups automáticos diários, até várias vezes por dia. A última coisa que faz é, na parte de trás, permite, como estão a ver agora, ligar uma impressora a um disco rígido. Mas primeiro vou-vos falar um bocadinho das portas. Tem, como estamos agora aqui a ver, três portas Ethernet de saída, onde vocês podem ligar qualquer uma Playstation, podem ligar a televisão, portas de saída. Tem a tal porta USB, que serve para ligar o disco externo ou a impressora. E tem aqui a porta Ethernet, que vocês usam para ligar o vosso router de casa a este router. Tem, por último, a porta de alimentação. Por baixo tem aqui a ventilação. Deixa-me falar-vos um bocadinho mais daquela porta USB. Serve para ligar um disco rígido, para aumentar a memória. Ou também podem ligar uma impressora e fazer dela uma impressora wireless. Passando agora à review, digo-vos, pessoal, só vale a pena comprarem isto se tiverem um Mac com a ligação 208.11ac, para usufruirem de toda a velocidade, se não se quiserem preocupar com os backups. De resto, apesar de ter um bom alcance, não vale de todo 300€. Mas não vale. Há routers no mercado muito mais baratos, e que, apesar de não fazerem a mesma coisa, vão servir o principal propósito, que é melhorar a velocidade da vossa internet. Vou agora deixar-vos com uma pequena brincadeira que fiz, que foi meter a Time Capsule na BIMBY. Para quê? Para mostrar que é realmente pesado. Como podem ver, este bicho pesa nada mais nada menos que 1,5kg. E pronto, pessoal, por hoje é isto. Muito obrigado às 10 pessoas que já subscreveram o meu canal. Subscrevam-me para mais vídeos destes. Até à próxima, pessoal!